Olá, estamos aqui, a gente nunca combina quem vai começar, é isso aí, vai voltar essa piada. Estamos aqui no Sorriso do Bem e agora a gente trouxe o GD, que é o mais conhecido como GD da Súria Dental. Aê, GD da Súria. Esse nome é famoso, eu até falei pra ele, eu falei, nossa, GD da Súria, eu já ouvi falar desse GD e agora personificou a pessoa. Olha só. Legal isso. Bom, a gente queria saber, primeiro, qual é o papel de um patrocínio dentro de um evento desse e como que vocês escolhem qual é o lugar que vocês vão investir nesse patrocínio. Inclusive, se vocês quiserem patrocinar o Pato Sondar, a gente está aceitando. Opa, vamos conversar sobre isso. Pode falar. Vamos lá, então, a Súria, na verdade, ela é uma das mantenedoras do projeto, né, TDB, então ela não está somente nesse evento, ela é uma das mantenedoras da ONG mesmo, né, do projeto. E ela veio pra dentro do projeto em 2016, né, seu Toninho, né, Antônio Leme, que é o fundador da Súria, e sua esposa, Ana Nereide, eles sempre foram muito com a cabeça voltada em ajudar o próximo, né, em entender a necessidade do próximo, até porque eles vieram de uma realidade muito difícil. E aí, quando seus filhos assumem, né, a gestão do negócio, o Fábio, a Renata, eles também vêm com essa vontade de ajudar o próximo. Tanto que a Súria tem um lema que trata o cliente como o nosso motivo de existir. Nós não chamamos o cliente de cliente, né, a gente chama como motivo de existir, porque a gente entende que é alguém que precisa de uma ajuda, e eu estou ali não somente para imputar um produto na rotina dele, mas estou para ajudar ele a se desenvolver, a crescer e automaticamente ser mais próspero no dia a dia. E aí, muitos dentistas, nesse relacionamento do dia a dia, até porque a Súria é uma dental, ela vende todos os produtos que o dentista precisa, falavam do projeto TDB, e o Fábio, mas a Renata tiveram a oportunidade de conhecer o Fábio Bibancos, né, entender um pouco do projeto e decidiram atuar como mantenedores. Só que a Súria também tem um outro papel muito importante, porque além de ser um dos mantenedores, ela também oferece um benefício para todo dentista que é um dentista do bem. Então, o dentista do bem, por ele ser um dentista do bem, ele compra os produtos que ele precisa do dia a dia com desconto, né, e até soltando um spoiler aqui para todos vocês, né, mas assim, o dentista do bem tem até 30% de desconto nos produtos que ele consome no dia a dia. Mas não é aquele desconto para cego verde, é um desconto real, né, pega-se o valor de tabela e aplica-se o desconto. Quanto mais beneficiários ele atender, maior o desconto que ele tem. Então, o papel da Súria são esses dois, né, ela é uma das mantenedoras, mas ela também oferece um benefício para todo dentista do bem. Isso automaticamente se converte num incentivo para que outros dentistas também sejam dentistas do bem. Porque imagina, ele entra no site, ele fala com o vendedor e ele entende que ser um dentista do bem, ele vai ter um benefício. E isso motiva outros dentistas a ajudarem outras pessoas. Bom demais, né, esse ciclo, né, essa roda que acaba chamando o dentista por causa do desconto. Não que ele vá virar um membro da turma do bem por causa do desconto, mas quando ele vira um membro da turma do bem, ele tem essa coisa de volta, né. É, mas às vezes é uma coisa a se pensar, né, porque às vezes a pessoa fica assim, Ah, eu vou gastar mais, porque eu vou tirar do meu material, mas pô, eu já vou ter esse benefício de já não ter menos 30%, é um bem incentivo. Pensando que assim, na turma do bem, o dentista que faz o atendimento, ele arca com todo o valor do atendimento no seu consultório e ele atende os beneficiários da turma do bem como se ele atendesse os pacientes particulares dele. Essa é uma dos lemas da turma do bem. Então, se ele tem descontos numa dental pra comprar o material, já é uma coisa a mais, né. E é importante falar que o dentista, ele consome muito, ele gasta muito. Verdade. Porque as pessoas geralmente olham e falam assim, Boletinho da dental chegando, ó. As pessoas falam assim, ó, ser dentista ganha bem, mas gasta-se muito, né. Desde a faculdade, né, o acadêmico, ele já consome todo semestre praticamente e o dentista é toda semana comprando. Então, a dental, ela faz parte do dia a dia do dentista. Então, quando a gente pensou nesse benefício para o dentista, é realmente nisso, ó. Eu tô ajudando uma outra pessoa que nesse momento precisa. Então, a gente atua como um dental sendo suporte pra que essa carga financeira que ele tem seja aliviada. Então, ele já recebe esse benefício na compra dos produtos. Muito legal. E você, hoje em dia, a Surya é uma das maiores dentais do Brasil, né. É considerada uma das maiores dentais do Brasil. E eu queria saber que ela começou lá de o representante batendo de porta em porta. A gente tem, o quê? Mais três minutinhos? Dá pra falar? Três minutinhos? Dá pra falar. Só pra falar dessa evolução de ser essa empresa. A gente pegou o bastidor da Surya, como é que ela começou e como é que ela tá hoje. A gente até falou aqui do seu Toninho e a dona Nereide, que são os fundadores, né. O Fábio e a Renata, que são os filhos, continuam na dental até hoje. Então, a Surya começou com a representação. O seu Toninho era um representante comercial e ele fundou a Surya 31 anos atrás. E esse conceito, ele se espalhou por todo o Brasil, que era o vendedor com uma maleta na mão, batendo de consultório em consultório. Só que nos últimos 10, 12 anos, a Surya entendeu o novo mercado. E ela começou a atuar de maneira omnichannel. Então, ela continua com os representantes comerciais. Tanto que se vocês tiveram a oportunidade de um dia visitar a Surya, você vai ver que nós temos lá cerca de 60 representantes comerciais que estão há 20, 30 anos na empresa. Estão com a gente desde o começo. Só que hoje, a gente também tem um e-commerce que funciona super bem. E a gente tem um modelo de vendas internas, que aí passa por todos os canais de atendimento. Se você quiser falar pelo telefone, você tem alguém para te atender. Se você quiser falar pelo WhatsApp, você tem alguém para te atender. Pelo Instagram, pelo Telegram. Se você quiser ir presencialmente, a gente tem algumas unidades de lounges, que é um conceito de exposição, que tem alguém para te atender. Então, hoje a gente está preparado para todos os canais de atendimento. E essa mudança fez a Surya crescer e se tornar a segunda maior dental do país. E lembrando que em 2020, ela foi adquirida pelo Grupo Elfa, que é um dos maiores grupos de saúde do país. E aí, junto com a aquisição da Surya, eles adquiriram também a Biodente, que ficava em Chapecó, que era uma das maiores dentais do Sul. E hoje, Sury e Biodente são uma única marca. E no ano que vem, a gente está montando um CD aqui em São Paulo. E a gente caminha para tentar ser a maior dental do país com esse novo CD. A gente já atende todo o Brasil, mas agora a gente vai para o terceiro CD para conseguir atender todos os dentistas de maneira mais eficaz. Isso daria um programa inteiro, falar a evolução de uma empresa, porque isso acho que se aplica em qualquer área. Você pegar uma empresa, um consultório, qualquer coisa que começa muito minúscula e de repente se torna o que se tornou hoje. Achei demais, então vamos conversar mais sobre isso. Não, com certeza. Num programa maior. Uma coisa para perguntar também, a Surya começou aonde? A gente não falou. A Surya começou em Maringá. Maringá. No estado do Paraná. Tanto que a nossa sede é em Maringá hoje. Mas nós temos um CD em Chapecó por causa da Biodente. A Elfa fica em São Paulo e a gente está vindo com o terceiro CD. Mas fisicamente ela iniciou em Maringá. Muito bom. E vamos deixar também aqui na descrição o link da Surya, para quem não conhece. A gente todo dentista conhece, mas ainda não entrou no site para fazer. Porque dentista tem uma mania de fazer consulta de preços. Entra num site, entra num outro site, ou manda auxiliar fazer, ou recepcionista, para ver, pegar as promoções. Aí compra um pouco de um, um pouco de outro. Isso mesmo. Tem esse negócio. E às vezes tem coisa mais barata numa, coisa mais barata na outra. Entra aí consegue uns pontos, né? Então tem toda essa... Quem tem tempo faz isso. Quem não tem tempo, aí vai lá e pega sempre a mesma e às vezes não pesquisa. Ou às vezes quando você conhece a empresa, você acaba virando cliente aí, que é a ideia, né? Não, mas eu quero desafiar os dentistas a acessarem o nosso site. Quem conhece, ele não abandona essa experiência. Porque é uma experiência fantástica. Ele já foi várias vezes premiado. E aí a gente tem um modelo de orçamento online, que ele consegue montar o orçamento dele. Fazer essa negociação. E se ele quiser montar o orçamento e ainda falar com o vendedor, que ele está acostumado a comprar. Porque a gente sabe que dentista tem um pouquinho disso. Ele faz o orçamento, o vendedor consegue puxar o orçamento dele do site e continuar o atendimento sem nenhum problema. E ele vai ter a melhor experiência possível. Isso é muito bom. GD, muito obrigado pela sua presença. Eu que agradeço. Adorei de saber a história, mas quero saber mais. Então a gente vai ter que conversar um programa maior sobre isso. Vamos conversar. E é isso, gente. Até o próximo. Começou o evento e agora a gente vai escutar lá. Beijos. Tchau. Tchau, tchau.